A CIDADE NO BRASIL É CIDADE NO BRASIL É CIDADE NO BRASIL Esse foi o mais difícil, o mais complicado. Eu tive que tirar força dos anos que eu não tinha também. Aquela hora ali, me passou um filme na cabeça, porque eu sofri, sabe? Puta angústia, fiquei um tempo sozinho, entendeu? Fiquei um tempo meio que largado, sabe? Assim... Então me passou um filme na cabeça, porra. Aí você vê a alegria dos jogadores que estavam no banco, você vê a alegria da torcida, porra. Aí você não tem como. Meus filhos são São Paulinos, porra. Eu só imaginava como eles estavam sentindo aqui em São Paulo. Então, é... Veio o choro e quando eu falo mesmo, até me emociona. Eu sou Paulista, Amado clube brasileiro, Tu és forte, tu és grande, Dentre os grandes és o primeiro. Ó Tricolor! Ó Tricolor! Clube bem amado! As tuas glórias, Vem do passado! Ó Tricolor! Clube bem amado! As tuas glórias, Vem do passado! São teus guias brasileiros, Que te amam eternamente! De São Paulo tens o nome, Que ostentas dignamente! De São Paulo tens o nome, Que ostentas dignamente! Ó Tricolor! Ó Tricolor! Clube bem amado! As tuas glórias, Vem do passado! Ó Tricolor! Clube bem amado! As tuas glórias, Vem do passado! As tuas glórias, As tuas glórias, Vem do passado! As tuas glórias, Vem do passado! O que é isso?